Estou em Vila Nova de Foscoa, precisamente no Parque Arqueológico de Foscoa. Peço desculpa porque está um bocadinho de vento. E foi aqui que foram encontradas figuras rupestres. E agora está um pouco mais de vento. E eu vou mostrar esta paisagem maravilhosa, linda, magnífica. Estamos ali em baixo com o Rio de Ouro e as suas encostas. Ali temos uma quinta que tem vinhas que me vêem todas direitas, até faz uma vista bonita. É onde faz o Vinho do Douro. Uma das vinhas que faz o Vinho do Douro, que é a Quinta das Tulhas, aqui em Foscoa. Ali em baixo temos o Rio Coa que liga ao Rio Douro. Não se consegue ver por causa de estar tapado. Estou cá em cima no mirador, então não dá para ver a junção do Rio Douro com o Rio Coa. Aconselho, aconselho a virem. Aqui esta zona lindíssima, fica a norte do país. A zona norte do país. Esta zona tem muitos sítios turísticos. E aqui é o mirador do Parque Arqueológico. Isto é um museu. Tem incluído um museu cá dentro. Dá para fazer visitas às pinturas. Pode-se visitar, pode-se andar a pé, a cavalo. Pode-se também andar de bicicleta, BTT. E podem ir visitar as pinturas roquestras com marcação, claro. Então marca-se e depois vai-se visitar as pinturas com guia. Tudo certinho. Lá em baixo. Vê se eu consigo. Vocês vejam. Eu penso que seja uma casa, uma habitação. E ali mais um bocadinho. Deixa lá ver se eu consigo apanhar. Acho que é aqui. Aqui. Temos outra habitação com barcos. Pronto. Isto penso a que seja casa de férias de pessoas. Vou diminuir agora. Isto é uma zona lindíssima. Vale a pena vir visitar. Neste sítio onde eu estou, eu vim a Foscoa em trabalho. Neste sítio onde eu estou, só consigo mostrar esta pequena maravilha. É coisa pouca, mas já dá para vocês terem uma ideia do quanto maravilhoso é. Se não tivesse este vento, estava um calor que não se aguentava. Peço desculpa se não conseguirem ouvir muito bem, mas o vento atrapalha um pouco. Vejam. Esta parte aqui desta quinta que está aqui deste lado, é lindíssimo. O desenho é magnífico. O desenho é maravilhoso. Isto é tudo vinhas para depois fazer o vinho, como é óbvio. Deixo-vos aqui um pouco mais do nosso maravilhoso Portugal. Até à próxima, até ao próximo vídeo. Abraço a todos e mais uma vez venham a este sítio maravilhoso. Tchau. 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 Tchau.